5 curiosidades sobre a França para você jogar na roda durante a Copa. 1. O estereótipo do francês com boi na bigode e baguete embaixo do braço não está muito longe da realidade na parte da baguete. São produzidas mais de 6 bilhões de baguetes todos os anos na França e elas acompanham todas as refeições no país. Existe até um decreto de 1993 com as regras de fabricação da baguete. Você sabe que a comida é levada a sério quando tem até decreto para fazer pão, né? 2. A França é o país que mais consome queijo por habitante no mundo. São 26 quilos de queijo por pessoa por ano. Eles têm mais de 1.600 tipos de queijo e é bem comum que eles sejam servidos depois das refeições, antes ou até no lugar da sobremesa. E agora os mineiros estão lá, tudo considerando com a França. 3. Esse gráfico redondo que aqui no Brasil a gente conhece como gráfico de pizza na França é chamado de gráfico camembert, que é uma referência ao queijo camembert, que é o queijo mais famoso do país. 4. A França foi berço de diversas descobertas científicas e tecnológicas, incluindo o sistema métrico, a pasteurização, a comida enlatada e o apontador. Eu gosto que as inversões francesas estão tudo focadas na cozinha e na papelaria. Acho que eu devia mandar para lá. E 5. Desde 2016, é ilegal jogar comida fora na França. Toda comida pronta e, claro, não estragada, que não for vendida pelos supermercados, tem que ser doada. Essa lei foi o começo de uma série de ações no país para evitar o desperdício de comida. Alô, Anvisa! Podia aprender com a França, hein? E voilà! E aí E aí